O livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim, sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Quando agimos na hora certa, na hora certa vencemos a procrastinação, a qual tem nos impedido de viver grandes bênçãos que o nosso Deus tem para esse tempo, chamado hoje. Irmãos, o ontem passou, o amanhã ainda não chegou. O que nós temos é o tempo de hoje, é o tempo chamado hoje. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um fato constatado. Deus abriu esta oportunidade para que o ser humano viva e viva no dia de hoje. Deus está te dando mais um dia, mais uma terça-feira para você viver. O que você fará nesse dia? Será que você vai ficar concentrado nos seus problemas? Será que você vai ficar concentrado em quê? Não olhe só para o futuro e nem fique olhando para o passado. Você tem o tempo de hoje para viver. No dia de hoje, viva, ame, trabalhe, faça. Saia da inércia. Sabe, é necessário. Nós podemos ser poderosos quando nós saímos da inércia, quando nós agimos. Quando agimos corretamente e na hora certa, nós somos super poderosos. Porque saímos daquele lugar chamado zona de conforto e então partimos para realizar aquilo que está diante de nós. e a vida, né, ela nos chama a esta responsabilidade. E somente eu posso mudar, né, esta realidade chamada hoje, presente, para que o amanhã seja melhor. É necessário, né, que eu e você, nós ajustemos o foco. O foco é o seguinte, você deve ter um foco balanceado. Olhe para o seu passado, mas olhe para ele para você aprender. Somente para isso. E também, dê uma olhadinha para o seu futuro. Vamos dizer assim, uns 40%, olhe para o seu futuro. E entenda o que está acontecendo lá. E 60% do seu foco, foque no hoje, foque no agora. Foque naquilo que Deus tem que colocar diante de você hoje para viver. Sabe por quê? A hora é agora. Agora é a hora de viver. Agora é a hora de realizar. Agora é a hora de conquistar. Agora é a hora de buscar a Deus. Agora é a hora de realizar os sonhos que Deus tem para você. O diabo é especialista, sabe gente, em enrolar as pessoas, em deixar as pessoas paradas no seu lugar. Mas a Bíblia nos ensina que Deus lá em Gênesis, ele disse, haja luz e houve luz e foi construindo tudo em seis dias. Aquilo ali nos mostra planejamento, disciplina e organização para que as coisas fossem feitas. Que eu e você possa seguir o exemplo e que a gente possa não deixar para amanhã, mas realizar hoje aquilo que deve ser realizado hoje. E investir para amanhã aquilo que deve ser investido para amanhã. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Lembre-se, realize. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão a disciplina, Senhor, o planejamento e a execução. Para que ele possa viver, ó Deus, não só olhando no passado, mas aprendendo com o passado. Olhando para o futuro no sentido de ter esperança. mais focado no presente, para que hoje seja realizado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Lembra de compartilhar e comentar aqui no canal. Fique na paz. Deus te abençoe.